Reencontrei essa música ano passado Eu vi algumas vezes quando eu era garoto Foi sucesso, depois fez esquecida, mas tá na limona de muita gente, né? Certeza! Eu fiz até um vídeo e gravei lá em casa Fiz um vídeo e coloquei na internet Essa música veio aqui só pra poder ficar registrado Porque essa música tem em poucos lugares Tô aqui, viu? Gente, vem, velho! Essa música veio aqui, velho! Onde está você? Não me deixa mais E tudo o que eu quiser saber Não tem ninguém pra me ajudar Não tem ninguém pra me ajudar Já pedi ao sol A iluminar O mundo inteiro só pra ver Se me encontro 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 Estrelas vão brilhar A lua vai surgir Na minha noite O dia que será A noite mais feliz De toda a minha vida De toda a minha vida E quando eu me amanhecer O sol me desperta Desse grande amor Desse grande amor Desse grande amor Tudo isso ser um dia Tudo isso ser um dia Eu me encontrar Eu me encontrar Eu me encontrar Eu me encontrar Já pedi ao sol Para iluminar O mundo inteiro Só para ver Se me encontro 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 Estrelas vão ligar A lua vai surgir A lua vai surgir A noite então será A noite mais feliz De toda a minha vida De toda a minha vida E quando o amanhecer, o sol me despertou Fazer uma caridade nesse grande amor Nesse grande amor Nesse grande amor Tudo isso sem um dia Tudo isso sem um dia Deu me encontrar Deu me encontrar Deu me encontrar Deu me encontrar Estrelas vão ligar A lua vai se encher A lua vai se encher Será a noite mais feliz De toda a minha vida De toda a minha vida E quando o amanhecer, o sol me despertou Descer da caridade Desse grande amor Desse grande amor Desse grande amor Desse grande amor Nós vamos dar o senhor Você gostou, irmão Lopes? Muito!